E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar da atualização desta quinta-feira. Bora lá então pessoal, exatamente pessoal, chegou a atualização no GTA Online. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o novo carro do pódio. A Rockstar colocou um veículo muito bom mesmo, Strongberg, que vale mais de 2 milhões de dólares pessoal. E você pode conseguir ele agora totalmente de graça na roleta. Disso eu gostei muito. Vejam só o valor do veículo. Então você vai economizar esse valor, 2 milhões e 395 mil dólares. Basta rodar a roleta e aí conseguindo o veículo, você ganha ele totalmente de graça. Ela está dando também um descontão para você conseguir comprar ou renovar o centro de operações móvel. Além disso, tem uma verdadeira Black Friday na Warstock nos veículos armados. Vários veículos armados com desconto que vale a pena pessoal. Se você não tem nenhum desses veículos armados ainda, essa é sua grande oportunidade. O APC, por exemplo, é um veículo muito legal. Já o Night Shark vale muito a pena. É um dos melhores veículos blindados do GTA pessoal. Aproveite essa oportunidade. Black Friday na Warstock no GTA Online. Essa semana. Então não deixe de passar essa oportunidade. Outra coisa muito legal que a Rockstar está fazendo no jogo é em relação ao bunker, pessoal. Se você não tem um bunker ainda, tem um descontão Black Friday no bunker também. Você vai poder comprar bunker. Tem um bunker baratinho. Vou mostrar para vocês aí agora ele no mapa. Lá em cima, que é o bunker da floresta, que está saindo quase 700 mil dólares. Para ganhar duplo dinheiro, duplo RP, essa semana tem o Marcando o Território de novo com duplo RP, duplo dinheiro. E mais, pessoal. Lembra das sobrevivências novas que a Rockstar colocou no jogo? Não as sobrevivências do ET. Sobrevivências anteriores. Que tem na Fazenda, duplo RP, duplo dinheiro. Então, aproveite. Eu quero aproveitar e pedir para vocês like nesse vídeo, pessoal. O like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Like, pessoal. Muito obrigado mesmo. E se não for inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Outra coisa muito legal é que a venda do estoque está com o valor dobrado, pessoal. E a fabricação também está com dupla velocidade. Aproveite essa semana. Já no cassino, na loja, teve aquela renovação de estoque alternância semanal. Não teve nenhuma novidade. Se você tiver alguma coisa agora, essa semana, que está disponível e você gostaria de comprar, aproveite agora. Também está com desconto nas munições, nos coletes, nas lojas de armas, na oficina das motocicletas. Também estão com desconto. Pessoal, só a informação que o Ciclone e também o Nero estariam com desconto. Para mim, não aparece. Por favor, confiram e me avisem. A nota triste desta atualização, pessoal. Cadê o peiote que estava aqui? Olha, pessoal. Infelizmente, parece que chegou o fim do peiote no modo online. Pelo menos por enquanto. Por que eu digo por enquanto? Porque o peiote foi uma das coisas mais legais que a Rockstar já colocou no jogo, no modo online. Então, Rockstar, por favor, traga o peiote de volta que estava aqui. Eu quero convocar todo mundo e nas redes sociais fazer uma campanha. Hashtag, cadê o peiote que estava aqui? E quem sabe a Rockstar traz de volta, né, pessoal? Muito chato isso. Tudo bem que ela trouxe para o evento do Dia das Bruxas, de Halloween, que o evento já passou. Mas, por favor, Rockstar, traz de volta o peiote que estava aqui. Era muito legal mesmo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso a Rockstar traga alguma novidade referente aos peiotes ou outras informações que eu não falei para vocês aqui, eu trago mais tarde para vocês. Muito obrigado por ter sido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E até mais, pessoal!